cuida galerinha, ó deixou nem eu chegar aqui, ó deixou nem eu chegar na área cuida que hoje é 16 de novembro de 2023 setor do, né? setor do que? setor da volta funda aí, ó cuida esse é o qual? o chicletinho? de fugir do Diego, do Diego Você me trouxe certo para dar uma pisaneira. Não, fugiu do lado dele. Esse DJ é Rinvis. Fugiu de lá, veio parar aqui. Olha. Então vamos pegar para devolver aí. Vai cantar na cara dele, é negro? É, tá doidinho para cantar o teu. Canta aí, para ficar mais bonita agora. Ali é hora de maio. Ali é o pitbull enraivado. Cuida. Cuida para cuidar que eu cheguei agora. Cheguei agora nessa pelo aqui. Aqui é assim, viu. É o chicletinho na peia. Pau e choque aqui, viu. Olha. Cuida. Eita. Eita. Eita, caralho. Nem me liguei. Minha gaiola é uma... É uma malha, pô. Cuida. Cuida para cuidar, viu. É uma malha... É uma olhada. Obrigado. Eita, caralho. É uma olhada. É uma olhada. É um olhada, viu. Eita, caralho. Encerrados. Obrigado.